Música Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast I am CFO Na semana passada a gente não teve, muito ocupado, não consegui fazer Lembrando que esse podcast é feito para empreendedores, por empreendedores Como muitos sabem, aqueles que me acompanham via as minhas redes sociais Como principalmente o Youtube, o Instagram e o meu blog Eu tenho uma empresa de investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos, em Miami Junto com mais duas pessoas E essa nossa empresa está em crescimento, então a gente precisa fazer muita coisa Ao mesmo tempo que a gente quer economizar, reduzir custos Então eu acabo fazendo tudo, essa parte de mídia social Eu sou o produtor, o escritor, o diretor, o ator, o editor, o distribuidor, tudo Tem horas que realmente não dá para fazer, semana passada eu não consegui O nosso podcast, esse podcast tem como objetivo a gente desconstruir a imagem Ou a mentalidade do diretor financeiro Eu estudei finanças a minha vida inteira Sempre fui do mercado financeiro Sempre trabalhei com investimentos E a minha visão durante muito tempo foi sempre voltada a números E de uns 5 anos para cá, essa visão começou a se ampliar Porque eu aprendi que Mesmo estando no lado financeiro A gente precisa entender como a empresa funciona Tudo que influencia nas vendas No gerenciamento de despesas E logicamente Na linha final, no lucro Porque é isso que interessa para o financeiro O resultado para o acionista Mas Entre projetar o lucro e realizá-lo Existe muita coisa a ser acontecida E o diretor financeiro precisa entender isso Precisa entender qual é o impacto Na forma das pessoas se vestirem Nas vendas Qual é o impacto De uma boa administração de pessoas Para aumentar o resultado E assim sucessivamente Então esse podcast Tem como objetivo Trazer conhecimento Para que as pessoas Não se limitem ao financeiro Mas que Utilizem esse conhecimento Para gerar resultados financeiros E no podcast de hoje Nos próximos Durante cerca de 6 ou 7 semanas A gente vai ter uma forma de podcast Um pouco diferente Em todos os episódios até agora Eu trouxe convidados E nos próximos Eu vou fazer uma sessão Algumas sessões solo Apenas eu Porque eu quero passar Para muita gente que pediu Para muita gente que me pede Como que eu consigo Fazer tudo que eu tenho na cabeça Acontecer Então eu vou fazer um podcast Alguns podcasts Focados em Planejamento Então a partir de hoje Acho que são 7 Que eu preparei Podcasts Sobre planejamento Eu sempre fui uma criança Bem determinada Isso meus pais Sempre me disseram Eu queria Alguma coisa Quando eu queria alguma coisa Eu trabalhava até conseguir Nada parecia impossível E esse foi na verdade O ensinamento Que meus pais me passaram Não adianta ficar reclamando Da vida Ocupando os outros Pelo que acontece conosco Nós somos responsáveis Por tudo aquilo Que acontece com a gente Aquilo que nós cativamos E cultivamos Quando eu fiz 18 anos Eu entrei na faculdade 19 consegui meu primeiro emprego Trabalhando como assistente No departamento de finanças Na Universidade Federal De Santa Catarina E ali eu descobri Que eu não queria fazer Concurso público Era tudo muito estável Parado Seguro demais Um ano depois Eu fui trabalhar Como assistente financeiro Na Unicred Central De Santa Catarina Entrei como estagiário E seis meses depois Eu fui efetivado Em um ano Ganhava mais Do que um aposentado Do INSS Parecia que eu ia conquistar O mundo Treze anos depois Eu estava entediado Com o trabalho Que eu fazia Não havia muita perspectiva De mudança E nem muito a crescer Naquela empresa Eu me desmotivei E ao invés de traçar Um plano pro futuro Eu simplesmente Entrei na zona de conforto E assim Meu entusiasmo acabou E passou a ser visível Então eu fui demitido No começo Eu fiquei inconformado Queria colocar a culpa Na empresa Aquela empresa Não me merece Eu pensava Culpava o chefe O diretor Colegas O tempo passou E eu percebi Que o grande culpado Disso tudo Era eu Eu era novo E minha primeira experiência Do tipo E não tinha maturidade O suficiente Para eu encarar Os fatos Depois de uma rápida Passagem pelo Banco Real Que depois foi comprado Pelo Santander Ali eu também aprendi Que eu não queria ser Bancário Nunca É um ambiente hostil Oferecia produtos Ineficientes Para os clientes E os correntistas Eram arrogantes demais Era muita falta De respeito Com o bancário Então eu pedi Para sair Só que dessa vez Eu tinha um plano Então no primeiro emprego Eu me descobri Profissionalmente Eu desejava trabalhar Com gestão de investimentos Era isso que eu queria E para isso Precisava passar Por várias certificações É uma profissão Demasiadamente regulamentada E não havia como pular etapas Então eu tracei um plano E segui esse plano Comecei como agente autônomo De investimentos E me tornei sócio De uma empresa De corretagem de ações Em maio de 2017 O ponto de virada Do índice Bovespa Onde ele atingiu a máxima Meses depois O mundo passaria Pela pior crise financeira Da sua história Foi uma experiência Uma ótima experiência Os anos de 2008 e 2009 Foram excelentes Mas não era isso Que eu pretendia para mim Em 2010 A comissão de valores Mobiliários É o órgão que O órgão do governo Que regulamenta O mercado de capitais Me certificou Como consultor De investimentos E eu passei a ter Autorização Para indicar investimentos A clientes Fundei a empresa Saber Investir Com mais dois sócios Até 2002 Tudo ocorreu bem Entretanto Diferenças de posicionamentos Entre eu e o meu sócio Fizeram Com que ambas as empresas Fechassem Tanto a de agente autônomo Quanto a de consultoria Eu saí Da primeira empresa E recebi uma proposta De compra Da Saber Investir Em 2012 Voltei para o mercado Com analista de investimentos Da Soma Investimentos Nessa mudança As coisas Que pareciam andar Tão bem Dentro da linha Do planejamento Começaram a desandar Meu sócio Um dos meus sócios Da empresa De agente autônomo De investimento Criou dívidas Abandonou o negócio Não pagou os credores Que vieram atrás de mim Aos 28 anos Recém casado Eu me vi Com uma dívida De mais de 200 mil reais E sem nenhum centavo Para poder pagar Na época Eu lembro Que meu advogado Falou Daniel é normal Eu pensei Normal para quem? Na minha vida Sempre foi tudo certinho E agora me aparece Um monte de rolo Não é normal Sem chão E sem dinheiro Conversei com os credores Um a um Horrando os compromissos E até hoje Eu vou pagando Esses compromissos Nesse ínterim Só faltava Mais um degrau Para eu atingir O meu objetivo O meu sonho De ser gestor De investimentos Porém a CVM Exigia Mais um ano De experiência Para poder me dar Essa autorização E em 2013 Ela veio E eu me tornei Gestor de carteira Certificado legalmente Ao longo desse período Metas e sonhos Mudaram E eu precisei Incorporá-los A minha rotina Para alcançar Os que haviam Se mantido iguais Em 2008 Eu decidi Que moraria Fora do país E tracei Mais um plano Encurtando Uma história longa Em 2014 Eu mudei de emprego E em 2015 Eu me vi morando Nos Estados Unidos Montando Nesse país Que eu estou Até hoje Uma empresa De construção Promovendo investimentos No exterior Para brasileiros O ato De desejar Foi algo Que eu aprendi Lá na Unicred Com uma das pessoas Mais sensacionais Que eu já trabalhei A minha chefe Na época Denise Ela sempre representou Para mim Uma liderança Era como se fosse Uma mentora Mas eu nunca vi Ela de fato Como uma chefe Desde 2004 Sistematicamente Eu faço planejamentos Atuais Para mim Ano a ano Eu procuro melhorá-los E percebi Que tudo aquilo Que se aplica Para empresas Pode ser aplicado Para pessoas O meu objetivo Aqui com essa série De podcast É criar um guia prático Para que pessoas Com ou sem informação Na área de administração Como é o meu caso Me formem em economia Possam planejar Suas vidas E para ser prático Ele precisa ser conciso Esse plano Por isso Eu fiz Esse podcast Em algumas sessões Não um livro De 400 páginas Precisamos nos sentir Motivados A perseguir Nossas metas E para tanto Elas devem ser claras E devemos monitorar Nossos passos Diariamente Por isso A cada episódio Dos próximos podcasts Eu vou dar Uma tarefa Para ser feita Para criar Um planejamento Só passe Para o episódio Seguinte Se você cumprir Essa etapa Mantenha sempre Esses registros A mão Seja Folha Papel Caderno Telefone Não importa Desde que aquilo Seja prático Para você O importante É conseguir realizar Aquilo que planeja Seja lá o que aconteça Na nossa vida A culpa é única E exclusivamente Nossa Seja por ter planejado Aquilo acontecer Ou o contrário Seja por não ter planejado E aquilo ter acontecido Ao acaso Então nesse primeiro episódio Eu quero Dar Uma dica Ou O caminho Para a gente começar Esse planejamento A dificuldade Da maioria das pessoas Em começar Um planejamento pessoal É como estabelecer As suas metas Vem o dia 31 de dezembro O final de cada mês O final de cada semana E elas fazem Uma pequena lista Com algumas ações Que desejam Para o próximo ano Porém Muitas vezes Essas metas Não são consistentes Com o que elas realmente Querem para o seu futuro Pois simplesmente Não pensaram nisso Simplesmente jogaram ali Algumas Alguns desejos aleatórios Então Antes de mais nada É preciso determinar Qual que é a sua visão Ou seja O que você deseja ser Aonde você deseja estar Em que determinado Período de tempo Pode ser cinco anos Pode ser uma semana Não importa O relevante É traçar Mais a frente Metas consistentes Com essa janela de tempo O segundo passo Mais importante É determinar A sua missão Ou seja O que você Deseja Oferecer Para os outros Que compartilham Da sua companhia Pensar em como você Quer afetar A vida das pessoas Lhe facilitará Encontrar o caminho Da realização Pessoal E profissional Para cumprir Esses passos Fundamentais No processo De planejamento Procure responder As perguntas Que eu vou fazer agora Anote As respostas Lembre-se De uma coisa Muito importante Você precisa ser sincero Consigo mesmo O que Lhe motiva O que você Mais gosta Na sua vida atual O que você Menos gosta O que gostaria De fazer Que você Ainda não Faz Essa é uma pergunta Que precisa ser respondida A todo custo O que ele tira Da cama Todos os dias Quando você acorda Qual é o seu propósito Por que você acorda Você está satisfeito Com esse propósito Qual obrigação Que você gostaria De ter Ao acordar Todos os dias A obrigação Que você tem hoje É satisfatória Você gosta Dessa obrigação Ela lhe motiva Quando você vai dormir Você está satisfeito Com o que você fez Durante o dia Você preenche As 24 horas De cada dia Da sua vida Com ações Que lhe satisfazem No campo Pessoal Profissional E familiar Por fim Se você não tivesse Nenhum Dos problemas Que acredita ter O que faria Ou seja Se você acha Que falta de dinheiro É problema Imagine que você Não lhe falte dinheiro O que você faria Se tempo É o seu problema O que você faria Se é morar Em outra região O que você faria Se é trabalhar Em outra empresa O que você faria Muitas pessoas Deixam de fazer As coisas Pois acreditam Que o mundo Conspira contra elas Tudo dá errado Ao invés De buscarem soluções Limitam-se Aos problemas Pense No que deseja Fazer Se tudo Fosse Possível Então responda Essas perguntas Como você vê O seu futuro profissional Hoje Amanhã Final do ano Ou daqui a cinco anos O que lhe faz acordar Todos os dias E o que você quer Oferecer Ao mundo Que lhe cerca Esse é o podcast Dessa semana Durante os próximos Sete dias Procure Responder Essas perguntas Antes de passar Para o próximo Até mais Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti